Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive, o meu nome é António e se és novo no canal, tu já sabes o que tens de fazer agora mesmo, carregar aí embaixo aquele botão de subscrever. Bora lá, pessoal, carreguem ao máximo esse botão de subscrever. É uma cena tão simples, é uma cena gratuita, carreguem ao máximo esse botãozinho e deixem já o vosso like neste vídeo, pelo menos 3.500 likes é a culpa, é esse princípio. Pessoal, deixem já o like também, que é uma coisa gratuita, deixam aí agora mesmo carreguem nesse botãozinho, assim, like. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e o meu site allspeedrive.com para os melhores produtos para os vossos carros. Passem por um site, está aí na inscrição a um site, visitem lá, assim vocês têm lá noção dos produtos que eu tenho lá, os valores e tudo e comprem já os vossos porque são produtos top, juro que não estou aqui a falar só por ser meu, é mesmo boa qualidade, vocês têm que experimentar, vocês têm que experimentar e eles vão ficar a saber. O que acontece hoje? Uma coisa que já faz muita gente estar a esperar há algum tempo que é, finalmente, vamos medir aqui a cavalagem do meu Nino, aqui do meu Golf 4. Hoje vamos medir aqui a cavalagem da minha máquina e hoje vamos ficar a saber quantos cavalos realmente tem aqui o Golf e, basicamente, estou mesmo muito curioso por saber isto, tal como vocês devem estar. Eu não sei quantos cavalos vai dar, mas vamos chutar o carro para os... entre 210 a 220. Vamos chutar por aí. Vamos fazer isso, que é o que eu estou, assim, a pensar que tenho atualmente. Vamos fazer essa, pronto, essa acima ativa, é o que eu estou a contar, mas entre 210 e 220 é o que eu penso que temos neste momento. No entanto, vamos agora mesmo para a Full Power Alto. Já sabem, na descrição eu deixo sempre as redes sociais. Qualquer coisa que vocês querem fazer nos vossos carros, alterações ou uma revisão normal ao carro, uma mecânica geral, tudo que vocês quiserem. A Full Power faz tudo, ok pessoal? Faz tudo o que vocês quiserem e hoje, então, estamos lá com uma Full Power e eles também têm um banco de potência no qual vamos lá fazer a medição. Por isso, qualquer coisa, mandem mensagem para a Full Power, façam as vossas marcações, o serviço é top, o profissionalismo é top e posso-vos dizer mesmo que é de confiança, ok? Eu trabalho lá com eles há dois anos e não tenho nada, nenhum único ponto que eu possa dizer, a não ser coisas positivas. Por isso, obrigado a todos vocês, obrigado aí ao vosso apoio como sempre e hoje, então, estamos aqui no vídeo esperado por vocês. Vamos então fazer-nos rumo à entrada, está aqui um tempo de porcaria, este tempo assim, um bocado de chunga, os vidros estão todos assim, já viram o problema do vídeo, está assim pessoal? E agora não preciso usar escovas, porquê? Porque estou a usar aquele produto do meu site, o Visio, que faz com que o vidro tenha o selante, ou seja, agora ao andar, isto aqui vai tudo para cima, o gajo nem precisa mais de usar as escovas, isto é top, passem pelo meu site, já sabem, tem lá os selantes também, tem tudo pessoal, tem tudo e vamos lá então fazer rumo à entrada aqui com a máquina, siga! Pessoal, já estamos aqui na Full Power Out, ok? Estamos aqui então com o Golf e vamos finalmente medir o meu carro e ver quantos cabalos o carro vai dar. Como eu vos disse, estou na expectativa de entre os 210 a 220 cabalos. Epá, vejam este carro aqui. Vejam as películas aqui neste carro, que absurdo, meu! Bem, como eu estava a dizer, estamos aqui no Full Power Out. Full Power Out, pessoal, quem quiser, está na descrição, deixa aí os links, mais uma vez, volta a repetir, está aí os links e vamos medir o carro daqui a pouco ali naquele banquinho ali para ver quantos cabalos então é que o Golf tem. Por isso, fiquem por aí, vamos já por o carro ali, vamos lá ver! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Estamos então já de noite, estamos aqui com o Speed, pessoal, aqui o meu menino. Opa, eu ando muitas vezes comigo cá, estamos sempre a acompanhar. Como vocês fizeram pelo vídeo de hoje, fomos então fazer aqui uma medição ao meu carro, ao meu Golf. O carro estava com um fecheiro, pronto, que não sei quem que o fez na realidade e basicamente eu medi o carro e o carro estava a fazer muita pressão inicialmente. Mas depois conseguimos meter o carro e medíamos 195 cv. Mas foi tipo, pronto. O carro já teve uma fuga e o caralho, não estava afinado. Vamos agora. O próximo passo é reprogramar o carro mesmo, fazer mesmo a reprogramação. Eu acho que o carro anda bastante bem. O carro, eu estou mesmo, mesmo muito satisfeitos com o meu carro. Mas eu tenho noção de quando, eu sei que muitas vezes dizem, é pá, mas sim, anos 210 e tal. E há, pessoal, mas o carro não vem a estar para vir. E este carro tem que achar mesmo muito feliz. Estou mesmo sincero. Eu adoro o carro. O dia a dia é excelente. É económico. E satisfaz-me. E opá, acima de tudo, vocês sabem que sempre que isto é um bocadinho, estou aos extremos a desfite, mandar um escorte e tal, altamente. Uma das coisas que tiveram reto, retificar é o fumo. E isso, com a reprogramação, irá, obviamente, ser retirado. Mas, à parte disso, pá, estou muito satisfeito do carro mesmo. Muito, muito satisfeito. E vem muitas novidades aí em breve com esta maquinazinha. Há de vir muita novidade ainda. Por isso, pessoal, foi então aqui mais um videozinho no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste video. Antes de ver, fomos aqui medir o carro ao banco. E fomos lá à Full Power, como sempre. Já sabem, redes sociais da Full Power estão aí embaixo. Fazem tudo o que vocês quiserem. A Full Power faz todo tipo de mecânica e tem lá um banco de potência. Por isso, passem por lá. Digam lá na Full Power que foram para o All Speed Drive. Pode ser que tenham uns contozinhos lá em alguns serviços e até mesmo no banco de potência. Tony, muito obrigado. És a Venda Rei. E obrigado aí ao pessoal todo da Full Power, como sempre. Casas excelente. E este carro, futuramente, quando for para ser carregado à marcha, vai estar tudo feito na Full Power Auto, com certeza. Por isso, estamos juntos. Obrigado a todos vocês. E este vídeo já é o vosso grande like. Se não me pertinerem ao máximo, pessoal, não se esqueçam de se subscrever. Subscrevam o canal ao máximo. Estamos aí rumo aos 100 mil. Somos já 90 mil, pessoal. Estamos mesmo, mesmo quase. São 10 mil. Já faltou muito mais para alcançar o grande sonho para mim. Por isso, obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Um grande abraço. Boa semana para todos vocês. E fiquem bem.